E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje vocês vão assistir aí uma comparação bem legal, antiga até. Vocês podem ver aí que não tem mod gráfico e tal, é o gráfico real do GTA V e o gráfico real do GTA San Andreas que é um dos dois GTAs mais aclamados aí pelos fãs e na minha opinião são os mais loucos né. Por mais que o GTA San Andreas faz um tempo que foi lançado, é um GTA que dá aquela nostalgia, aquela parada de você, o CJ, a história, a questão das gangues, a questão de você emagrecer, engordar, ficar forte, adquirir artes marciais, o jogo é bem incrível e todos nós sabemos que eles passam na mesma cidade né mano. Tempos distintos né, San Andreas mais antigo, GTA V mais novo e espero que vocês gostem aí dessa comparação, essa comparação foi feita em relação a mecanismo de jogo, jogabilidade, cenário, então uma comparação bem legal. Bom, antes de eu sair daqui, vou deixar vocês assistindo, não vou ficar aqui assistindo junto com vocês, assistam aí, deixa o seu like, comenta aí o que você acha, o que mudou e tal, se você teve a oportunidade de jogar o GTA San Andreas, até porque hoje dá pra você adquirir ele de várias formas no PC, Playstation 4, acho que tem, Xbox One, não sei, acho que tem, tem como né. Enfim galera, bom, antes de eu sair daqui, se você joga o GTA V no PC e precisa de money, vai aqui na descrição, mas check mods resolve o seu problema financeiro, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto e pacote 750 mil até 20 bilhões. Lembrando que esses gráficos aí são do Playstation 3, tá, é antigo essa comparação. Enfim galera, também tem pra Playstation 3 e Xbox 360, então curte aí, lembrando que esse vídeo original tá na descrição, é nóis. E aí, é nóis. Jonathan, eu não sei, Jonathan. Sim, é o nome que me mandaram no órgão, depois que você me mandou para adotar, como você me dá para dar? Trabalhe a família juntos, setem mais tempo para essas conversas difíceis. Conversações, uh, Qual, qual, qual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É muito bom. Eu amo o que você fez com a minha vida. Foi divertido. Vê-la. Faça-se confortável, cara. Tchau. Tchau, tchau. O que você tem? Legal, um cliente especial. Eu vou cuidar de você. Você deve ver algumas coisas que você tem. O cara antes de você tinha uma foto de sua mãe com o seu armado. Isso é uma coisa legal. Eu vou cuidar de você. Não se vai com isso. Eu acho que você está pagando de você. Eu vou cuidar de você. Eu fiz tudo isso 100 vezes. Eu estou bem com isso. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Excelente. Você pode usar uma arma. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. A gente vai cuidar de você. O que é isso? O que é isso?